Eu desculpei o teu segredinho, você veio pra favela pra sentar com o seu mãozinho Chamo-te de Dubai, ele te leva pra base, catu-patu, você tá na favela Eu desculpei o teu segredinho, você veio pra favela pra sentar com o seu mãozinho Chamo-te de Dubai, o rosto é contra a base, catu-patu, você tá na favela com vontade Dropa, dropa do abelha, do UF e do Mandala Vem que eu tô maluco, o pai tá descontrolado Vou te pegar de frente, pegar de costa e pegar de lado Vou te pegar de frente, pegar de costa e pegar de lado De marcação, vamo nessa bebê, de marcação, piques em leve, vambora De marcação, exclusividade, aquele pique né Eu desculpei o teu segredinho, você veio pra favela pra sentar com o seu mãozinho Chamo-te de Dubai, ele te leva pra base, catu-patu, você tá na favela com vontade Eu desculpei o teu segredinho, você veio pra favela pra sentar com o seu mãozinho Jardim que tudo vai, o rixão é contra a base O casco é pra tudo, tá no ravela com vontade Tropa, tropa do abelha, do UG do Mandala Tropa do abelha, do UG do Mandala Tropa, tropa do abelha, do UG do Mandala Tropa do abelha, do UG do Mandala Vem que eu tô maluco, o pai tá descontrolado Vou te pegar de frente, pegar de costa e pegar de lado Vou te pegar de frente, pegar de costa e pegar de lado Vou te pegar de frente, pegar de costa e pegar de lado Vou te pegar de frente, pegar de costa e pegar de lado Vou te pegar de frente, pegar de costa e pegar de lado